Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Majin Buu, ou Majin Buu, né, do anime Dragon Ball Z, beleza? Lembrando que este vídeo faz parte da playlist de desenhos chamada Fácil de Desenhar e eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Já conto também com o like de vocês aqui embaixo, pessoal, que me ajuda muito, tá? Deixa no comecinho do vídeo que às vezes o pessoal esquece, vocês esquecem, né, de deixar aí na metade do vídeo também, certo? Vamos lá então, primeiro passo aqui, vamos fazer um círculo bem grande mesmo, tá? Pra gente poder fazer a base aqui da cabeça do Majin Buu, lembrando que é ele gordinho, tá? Aquela versão mais gordinha e mais fofinha, né, do Majin Buu, beleza? Caso vocês queiram que eu faça outra versão, né, versão mais magra, você pode pedir também aqui nos comentários, beleza? Círculozinho inicial pronto, né? Vamos colocar uma linha nesta região aqui, ó, como ele tá com o rosto um pouco de lado, tá? A gente vai dividir mais ou menos assim, ó, essa parte do rosto dele. Lado esquerdo, lado direito. Colocamos uma linha bem no meio aqui também pra fazer a região dos olhos, tá? E outra linha embaixo também. Ok, feito isso então, eu vou colocar um círculo nesta base de cá pra fazer a parte da orelha depois, tá? Deixar um circulozinho aqui. E feito a base aqui do círculo inicial da orelha, a gente vai começar a colocar os detalhezinhos aqui da base dos olhos, tá? Temos a linha inicial do meio aqui, né, e as duas linhas da região do olho, certo? A gente pode colocar um pequeno circulozinho oval mais angulado assim, tá? Desse jeito, ó, fazer a primeira parte do primeiro olho, né? E nesse lado de cá também, a gente coloca dois pequenos círculos ovais. Não tão pequenos assim também, né? Feito a base inicial aqui dos olhos, a gente pode começar a acrescentar os detalhezinhos desse olho então, ó. Camada do lado de cá, a gente vai levar essa linha lá pra cima. Vamos encaixar aqui, formando mesmo, né, aquele mesmo pedacinho da parte do círculo ali. Vou deixar a parte de cá um pouco mais reta, tá? A base de baixo do olho. E essa linha aqui, ó, a gente vai encurvá-la também até chegarmos nesse lado de cá, ó. Beleza? Bem simples, né? Feito isso, essa parte de cá vai ser a base do olho dele. Vamos colocar também uma meia lua aqui nesse lado, ó, pra fazer a parte da pupila do olho dele, certo? Colocamos um circulozinho aqui de luz e pintamos o restante de preto. Mais ou menos assim. Nesse lado de cá, a mesma coisa. Esse olho aqui tende a ser um pouquinho mais baixo que esse daqui, tá? Por conta da perspectiva do desenho aí. E um pouquinho menor também. Então, a gente vai colocar a camada um pouco mais pro lado de cá, ó. Aqui eu já vou fazer essa partezinha mais reta da base do olho dele, tá? E a gente vai levantar do mesmo jeito que a gente vê do outro lado. Então, a gente vai trazer a linha até a gente chegar aqui, ó. Chegando nessa parte de cá, já vou encaixar essa base aqui também. Nessa partezinha de cima mais fininha, tá? A gente vai colocar a mesma coisa aqui, ó. Que seria o circulozinho da parte da pupila também, tá? Círculozinho de luz. Bem pequenininho mesmo, tá? E já pintamos de preto também. Feito isso, então, já temos os olhos praticamente prontos. Posso até pegar a borrachinha aqui e já apagar essa partezinha de baixo. Seria o círculo inicial que a gente fez ali, que eu não vou precisar mais, né? Depois disso, eu vou colocar algumas camadas também aqui na parte de cima dos olhos dele, tá? Pra dar mesmo aquela sensação ali do... Geralmente tem aí no Majin Buu, tá? Teriam as linhas ali do rosto, né? Colocamos mais uma linha no meio também aqui e mais um traço aqui também. Mais ou menos isso, tá? Caso tiverem dificuldade no desenho, é só você ir pausando o vídeo, tá, pessoal? Faz bem devagarinho aí que você vai conseguir. Qualquer dúvida, você pode comentar aqui embaixo também, tá? Feito isso, então, a gente tem a linha do meio aqui, né? Região do olho praticamente pronta. A gente vai colocar mais uns detalhezinhos aqui embaixo também, ó. Como tá com os olhos pra cima, né? A gente faz essa encurvação. Encurvação não existe, eu acho, né? A curvatura aqui da base do... Embaixo dos olhos dela. Feito isso, então, eu vou colocar uma camada aqui, ó. Na parte de cá. Primeira marcação da boca, tá? E logo abaixo, aqui também na altura do olho, eu vou colocar uma outra camada aqui também. Essa base vai fazer uma leve curva pra cá, certo? E aqui a gente vai completar, ó, essa partezinha aqui da base da boca do nosso personagem, tá? Colocamos na parte de cá a marcaçãozinha de baixo da boca aqui também, ó. Nesse lado e nesse outro lado também, ó. Beleza? Como se estivesse bem enrugado mesmo, né? Essa partezinha aqui da boca dele. Vou colocar mais uns traços aqui. Certo. Temos, então, aqui, podem ver, né? Que o rosto dele em si, ele é bem grande, né? E a parte onde fica os detalhezinhos do rosto é bem pequenininha, né? Olha esse circulozinho aqui, ó. Já caberia o rosto dele, o formato que tem dentro do rosto, né? Mas, é... O desenho é assim mesmo, tá? Vamos colocar uma camada aqui, né? Nessa parte da altura aqui do olho. Dá pra colocar uma linha pra marcar bem aqui pra vocês. Deixa um espacinho aqui, ó. A gente vai fazer essa linha lá pra cima, tá? Que seria a parte da cabeça dele, né? O resto vai ser bochecha depois, tá? A gente leva a linha aqui. Certo. Primeira camada da parte da cabeça. A gente vai colocar uma linha praticamente no meio aqui, ó. E ela vai subir. Teria a parte da cauda ali que ele tem na cabeça dele, né? Ok. Nesse lado de cá eu vou colocar uma linha superficial por enquanto, tá? Até aqui mais ou menos, pra marcar essa região aqui. E vou subir, ó. A linha da parte do... Da cauda também aqui em cima, tá? Continuamos essa parte de cá, ó. A linha invisível aqui, né? Temos a linha até aqui embaixo pra fazer o final aqui, né? Da parte da cabeça aqui do Majin Bua. Mais ou menos até aqui assim, tá? Feito isso então, a continuação dessa parte da cauda vai sair mais ou menos aqui assim, ó. A linha aqui é um pouquinho também, um pouco mais fino, né? Como a cauda dele começa grossa e termina ali um pouco mais fina. A gente vai fazer a curvatura aqui. Certo? Temos a parte da cauda lá de cima pronta, né? A gente vai colocar nesta região aqui, eu vou colocar um arco, ó. Por exemplo, assim, ó. Colocar uma curva aqui nesse arco, tá? Mais ou menos aqui assim. Pra gente poder colocar a base dos círculos que tem os furinhos na testa dele, na cabeça, né? Vamos colocar um primeiro furinho, um primeiro círculozinho oval aqui. A gente pode até passar o lapizinho preto já. Nesse lado de cá também tem mais outro, ó. Eu coloquei essa linha ali, tipo um arco, né? Pra não fugir muito do tamanho, tá? Mais outro círculozinho aqui também. Ok. E nesse lado de cá a gente faz apenas um, tá? Porque os outros ali não aparecem, né? Porque estão no lado da cabeça, certinho? Temos a base dos furinhos, a gente pode também pegar a borracha novamente e já apagar essa parte de cá. Que era somente uma marcação, tá? Beleza. Feito isso, então, a gente vai descer essa partezinha aqui, ó. Chegando na altura do olho dele aqui, a gente faz o restante agora de bochecha, tá? A gente leva a linha pro lado de cá. Lembrando que a bochecha dele é bem grande, tá? Então a gente faz bem arredondado mesmo essa parte de cá. Ele é bem gordinho mesmo, né? Certo. Chegamos nessa base aqui então, tá? Eu vou colocar nessa partezinha de baixo, ó. Uma camada do top. É tipo um topzinho que ele usa ali. A gente vai colocar umas duas linhas e já tá bom aqui, ó. Beleza. E na parte de cá vamos continuar essa base da bochecha, tá? Vai ter um pedacinho da roupa dele aqui também, né? A gente vai fazendo essa linha até lá em cima. Mais ou menos aqui assim. Certo. Feito isso então, a gente pode colocar umas camadas na parte de baixo aqui também. Que seriam algumas gordurinhas a mais, vamos dizer assim. É. Mesmo. Beleza. Podemos pegar a borracha agora e já apagar essa partezinha aqui do meio. Que a gente não vai precisar mais também, né? A gente já fez todo esse processo aqui do meio do desenho, então não precisa mais, tá? Vai ficar ocupando espaço aqui na nossa folha, né? Feito essas camadas aqui então, eu vou colocar a base da orelha dele nesse lado de cá também, ó. Seria esse cantinho aqui, tá? Mais ou menos assim. E nesse lado de cá tem a outra orelha, né? Então a gente fez um círculo inicial aqui no começo do vídeo, vocês lembram, né? Esse círculo inicial vai servir pra gente saber o tamanho certinho, tá? Então a gente vai colocar uma camada nesse lado de cá, ó, descendo aqui a partezinha da orelha. A gente vai subir um pouquinho mais essa base aqui pra dentro, tá? Nesse lado de cá a gente faz uma pequena curva, ó. Mais ou menos aqui assim. Ok. Vamos continuando a linha pro lado de cá, só que a gente não faz aqui no meio, tá? Deixa um espacinho aqui no meio. A gente leva essa linha mais ou menos aqui embaixo, ó. Chegando aqui, agora a gente pode levantar essa base também. Beleza. Nessa parte de cá, pessoal, eu já vou fazer o final aqui da base da orelha dele, ó. Já as alinha até mais ou menos aqui assim. Ok. Nessa parte de cá eu vou colocar uma camada mais ou menos aqui também pra fazer a divisória aqui, né? A parte mais arredondada da base da orelha dele, tá? E aqui já vou colocar um circulozinho oval que é o furinho, né? Da partezinha da orelha. E vamos colocar uma beiradinha aqui pra cima também, ó. Certinho. Mais ou menos isso, tá? Vou fazer um pouquinho mais encurvadinha aqui também, porque a gente ficou muito, muito alta, né? Beleza. Feito isso, então, a gente vai colocar algumas camadas no lado também pra dar aquele ar, né, de... De... Como se tivesse mais enrugado ali a partezinha da orelha, tá? Ok. E mais umas linhas aqui também. Certinho. Feito isso, então, a cabeça dele, o rosto, tá pronto, tá, pessoal? A gente tem que colocar agora os detalhezinhos na parte da bochecha. Como é bem arredondada essa partezinha aqui, né? Vou colocar algumas camadas aqui também, ó. Pra fazer a parte da bochecha dele. Então, a gente vai colocar umas quatro linhas aqui que vai estar bom, ó. Bem encurvadinha assim, tá? Nesse lado de cá, a gente pode colocar umas três linhas. Eu acho que vai estar bom também, ó. Vai deixar mais encurvadinha essa parte de cá também. Beleza. Feito isso, então, a gente vai fazer as camadas agora da parte da roupa nesse lado de cá, tá? Na base aqui de cima, a gente vai descer uma camada aqui que seria como se fosse um pano que ele tenha enrolado numa capa, na verdade, né? Na partezinha ali do pescoço. Já deixamos até aqui embaixo. Ok? Nesse lado de cá, a gente faz uma outra camada também aqui descendo. O mesmo esquema, tá, pessoal? Não vai mudar quase nada, né? A gente leva essa linha pro lado de cá também. Mesma coisa aqui também. A gente vai descendo as camadas. Completamos aqui. E mais a última camada nesse lado de cá, porque o resto não aparece mais, né? Certo. Feito isso, então, pessoal, a gente vai completar agora a partezinha do lado de cá também, ó. Aqui em cima vai ter a camada da parte da roupa também, tá? Então, a gente vai encaixar aqui mais ou menos, ó. Beleza. E nesse lado de cá tem as mesmas dobras dessa parte de cada roupa também, tá? Deixa eu dar um pouquinho pra baixo da folha aqui. A gente vai colocando aqui, ó. Tem a base do top aqui, né? Então, a gente vai colocando as camadas nesse lado de cá novamente, ó. E subimos. Certo? Mais outra camada também nesse lado de cá. Tô aqui. Vamos fechar aqui mais ou menos. Certinho, pessoal. Assim o nosso desenho já vai estar finalizado, tá? Lembrando que agora eu vou usar esse mesmo lápis que eu usei pra fazer todo esse esboço aqui pra vocês. Eu espero, né? Vocês tenham conseguido fazendo na sua casa, tá? Eu vou usar esse lápis pra fazer toda a parte do sombreado pra vocês. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Que ele é muito importante, né? Pra que eu possa continuar gravando vídeos assim. Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Lembrando também, pessoal, que aqui embaixo, primeiro link na descrição, sempre deixa um curso de desenho, tá? Pra você que quer aprender a desenhar de um jeito mais fácil e mais simples, né? Tem um curso de desenho que eu sempre deixo aqui embaixo. E eu mesmo já adquiri esse curso. Tem me ajudado muito aqui no canal. E tenho certeza que vai ajudar você também. Dá uma olhadinha que está em promoção, tá? Pessoal, primeiro link aqui embaixo na descrição. Forte abraço. Muito obrigado pelo carinho de sempre. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!